e fala galera beleza bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal hoje vou trazer uma novidade aí para vocês que eu encontrei tá é até onde eu sei saiu agora né essas miniaturas tá é vamos lá pessoal deixa o like se inscreve vamos ver vamos ver detalhadamente essas miniaturas olha só cara achei interessante tá vamos começar por essa daqui achei lá nasci a toy é uma loja aqui de Brasília né eu não sei se tem essa loja nos outros estados tá se você tá morando fora de Brasília e comenta aqui nesse vídeo se você conhece essa loja se tem na sua cidade tá eu não sei então achei que nasci aqui é a toy de Brasília tá pessoal hot track racing tá até onde eu sei é uma linha nova aí que tá vindo eu não sei qual que é a marca disso daqui na verdade eu sei lá não sei nem se tem marca tá pessoal para ser bem sincero mas eu achei interessante achei bacana são miniaturas de diecast tá pneuzinho um pouquinho de borracha ó vamos analisar aqui vamos analisar a embalagem ó são miniaturas de flexão né aquela que você puxa para trás e solta que ela anda enfim vamos ver estão vendo aí a embalagem a caixinha ó achei interessante resolvi fazer o vídeo para vocês já falo para vocês que tem vários modelos tá eu só peguei esses dois para fazer aqui o vídeo mas eu vi lá que tinha Kombi ó tinha Kombi tinha Fusca tinha picape que eu vou mostrar para vocês tinha Belé tá e chovei acho que eram esses quatro modelos com várias cores então achei interessante mostrar para vocês tá bom então aqui a gente pode ver a imagem meramente ilustrativa e tal né da embalagem ó aqui tem um blister transparente dá para ver a miniatura lá atrás tem uma basezinha como se fosse uma pista né que tem alguns especificações ó né que você puxa para trás e tal solta que ele anda é de ficção né para quem quem conhece aí sabe ó é especificações cores e conteúdos podem variar das ilustrações né realmente a gente vê que é diferente bom vamos abrir para gente ver tem um durequezinho aqui e vamos fazer um review aqui né vamos ver como é que é eu não tinha visto tá pessoal eu achei interessante eu nego não não nego para vocês que eu já gostei de antemão quando eu vi tá achei bem legal e vamos ver como é que é ó então aqui é bem basicão né vem um ó diecast car tá vendo miniatura de metal e olha que legal Fusquinha cara né achei muito bacana tá é uma escala bem maior tá pessoal não é escala Hot Wheels tá vamos tirar aqui do papelãozinho tem tipo uma ó tem essa chavinha de rosca aqui né né como se fosse um parafusozinho de plástico ó ó você desrosca aqui tá tira da base ó vem um cenáriozinho ali atrás ó ó vários cenários ó tá vendo torre Eiffel né pontos turísticos aí ó ó é acho que aqui eu acho que é o arco do triunfo se eu não me engano né tem alguns cenários icônicos aí ó eu não vou recordar todos mas tá aí pô uma ideia interessante né vamos lá vamos ver que a miniaturazinha pneu de borracha tá ó já vi que é pneuzinho de borracha isso é bem interessante e olha aí não abre nada né já dá para ver que não abre por mais achei interessante tá pessoal eu quero que você comente o que que você achou e deixa o like tá fortalece aí aqui só tem made in China são miniaturas aí brinquedos né pessoal mas cara achei muito interessante tem interior e já dá para ver lá ó não não sei se a câmera vai pegar olha lá tá vendo tem uns interiorzinho lá o banco traseiro banco dianteiro deixa eu ver se dá para mostrar o painel para vocês é não vai dar para ver direito mas a gente pode fazer de repente um outro vídeo abrindo né como eu fiz lá com os steel car lembra da Candide então se você tiver interesse em ver deixa no comentário aí mas olha só pneu é pneuzinho de de borracha como eu falei né para choquezinho tá aqui já é de plástico e farolzinho pintado ao detalhezinho do friso do capô pintadinho cara eu achei interessante né olha só bem detalhadinha um moldezinho legal ele é meio é como se fosse um pouco túnel né aquele ó pode ver que ele é encurtadinho né cara mas eu achei legal ela é uma escalinha maior né eu diria que é quase um é quase um 32 encurtado tá vamos dizer assim e para choque traseiro os detalhes aqui da da ventilação da tampa traseira né do Fusco tá tem no molde né ó não tá nada pintado mas dá para detalhar isso é tranquilo dá para trocar essas rodas deixar ele mais mais legal que quem sabe né então tá aí esse foi o Fusquinha achei interessante como eu falei tá tem várias cores né eu vi lá que tinha esse branco tinha vermelho preto azul se eu não me engano então tinha algumas cores né vamos ver aqui agora a picapezinha ah esqueci de mostrar que é de flexão né ó você puxa para trás ó tá detalhezinho para mim galera eu achei interessante eu quero que você comente né não sei se ser um produto altamente colecionável né mas eu achei legal tá eu não tinha visto isso é novidade aí no mercado né até perguntei para o cara lá da loja que se tinha chegado recentemente porque eu nunca tinha visto ele falou que chegou bem recente então eu sei lá é mais uma opção aí né pessoal tá vamos abrir aqui a picape ó esqueci de mostrar a caixinha mesma tá aí mesmo embalagem ó olha só que bacana cara gostei muito da cor essa daqui é como se fosse a chevrolet aqui é marta rocha né para quem entende aí de picape né essa daqui também tinha várias cores achei muito interessante vamos ver vamos abrir ela aqui tirar aqui esse esse parafusozinho de plástico pessoal deixa o like tá não esquece fortalece sempre aí nosso conteúdo e deixa sempre seu comentário tá sempre participe dos vídeos que eu respondo todos os comentários tô sempre de olho então vamos lá vamos analisar aqui essa picapezinha cara achei interessante gostei tá como eu falei elas são meia encurtadas né meio como se fossem túneis tá cara mas eu achei muito legalzinho velho né a gente que é colecionador a gente eu pelo menos acho bem interessante essas essas miniaturas ó só aqui tá a frente dela pintadinha né tem uns defeitinhos de efeitos de pintura né pessoal aqui não essa parte de baixo não foi pintada tá vendo o vidro ali ó fizeram tipo assim o contorno da janela mas ficou bem no meio do vidro né não ficou tão legal vamos dizer assim mas tá aí pneuzinho de borracha também tá e olha só para choquezinho tem um para choque é o detalhezinho aqui da da flechinha né da da picapezinha pintado aqui embaixo também cara legal eu gostei cara eu achei interessante aqui a carroceria dela é fechada né é toda em metal tá é bem pesadinha tá essa essa daqui achei bem mais pesada do que o fusca tem interior ó eu não sei se a câmera vai pegar mas tem o interior olha lá o painelzinho a gente pode fazer um vídeo abrindo para ver como é que é tem um banco ali dá para customizar esse interior né fica bem legal cara achei interessante ou a frente bem detalhadinha eu gostei tá pessoal quero que vocês comentem o que que você achou tá aí como eu falei tem vários modelos né tem esses dois o fusca a picape aí eu vi lá que tem combi e tem um espécie de um belé tá agora o ano do belé não vou lembrar mas tem também e várias cores né então esse foi o outro vídeo achei interessante trazer para vocês vai que vocês interesse aí também é e o valor eu esqueci de falar foi r$30 tá cada uma bom então esse é o preço sugerido aí eu na minha humilde opinião para mim vale a pena tá bom são modelos bem legais em diecast pneu de borracha tem interior então isso para mim eu acho que conta né para compor aí o valor tá bom pessoal é isso queria mostrar para vocês essas duas né vai ficar na coleção comenta isso você quer que a gente faça vídeo abrindo se você né quer ver a gente customizando trocando a roda rebaixando enfim deixa seu comentário deixa seu like se inscreve e valeu pessoal até o próximo vídeo essa semana tem muito conteúdo aí para vocês vocês ative o sininho de notificações beleza